Música Mantenho vocês nas escolas. Se nós olharmos hoje, seus coleguinhas, seus amigos, que não têm oportunidade de estudar, isso para mim me dá uma tristeza e uma angústia muito grande. Hoje, porque eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês, nenhum, vai a lugar algum sem estudar. Hoje, mais do que nunca, a formação é essencial para que vocês possam ingressar no mercado de trabalho, possam construir as vossas vidas, não é? Sem depender de A, de B ou de C. Mas isso, gente, só se constrói com muito estudo e com muito trabalho. Então, eu, em nome da Rede Santa Mônica, em nome dos seus professores, seus diretores, o apelo que eu faço é que vocês, ao saírem hoje para casa, ao deitar no travesseirinho, em casa, para repousar, para descansar, que vocês façam uma reflexão profunda daquilo que vocês querem na vida. Gente, se não estudar, se não se preparar, o mercado de trabalho não se abre para vocês. Eu costumo dizer aos seus colegas, aos seus outros alunos e em algumas oportunidades, que na vida vocês têm dois caminhos importantes a seguir. Um deles é acertar na loteria esportiva e ganhar aquela bolada, aquele dinheiro enorme. O outro, gente, é isso que eu quero que vocês olhem para mim e se conscientizem disso. O outro é estudar, estudar, estudar. E vocês não pensam, vocês, que vão se formar e parou nenhum profissional em qualquer atividade. Ele não para de estudar nunca. Ele continua estudando. Perguntam aos seus professores se eles, ao se formarem, começaram o mercado de trabalho, eles pararam de estudar. Não. Perguntam ao médico que atende vocês. Doutor, o senhor continua estudando? Perguntam ao advogado. Doutor, o senhor continua estudando? Continua. Porque se não continuar estudando, fica desvortalizado. Então, o nosso desejo, e eu falo em nome dos nossos diretores, dos nossos professores, dos nossos supervisores, o nosso desejo, gente, é que vocês realmente encarem com muita responsabilidade o fato de estudar. Mas não estudar apenas para fazer a prova. É estudar para adquirir o conhecimento, para que vocês possam ser profissionais corretos, competentes e responsáveis. Porque, olha, gente, nós, mais velhos, nós temos um sonho. E o nosso sonho é que vocês, hoje, nossos alunos, possam amanhã ser homens e mulheres melhores que nós outros mais velhos. Vocês podem transformar esse país. São vocês. Vocês não são os mais velhos que estão aí. Vocês, jovens, têm a grande responsabilidade de fazer um Brasil grande. Mas um Brasil grande, ele já é, no seu tamanho, na sua geografia, grande na dignidade, no respeito, do amor. Então, esse é o nosso sonho para todos vocês. Entendo que nós, nós, educadores, nós temos a responsabilidade de conduzir de alguma forma a todos vocês. E nós temos vocês, acreditem nisso, como nossos filhos. Nós, como pais, como mães, nós temos nossos filhos, nossos netos hoje. O que nós queremos para cada um é que tenham uma caminhada feliz. Sejam felizes na sua caminhada. Construam a sua família. Mas construam com dignidade, com respeito, com ética. E, acima de tudo, entendendo que se vocês não plantarem, vocês não vão colher. E a plantação, ela só frutifica. Se, diariamente, a gente colocar uma pitadinha de água, pega uma planta, se não regar, ela morre, ela seca. A mesma coisa eu estudo. A mesma coisa é o caminho de vocês. Está certo? Eu poderia ficar aqui uma hora falando para vocês de exemplos que, da minha vida, por exemplo, e de tantos outros que eu conheço, e dizer para vocês com segurança, se não fosse a oportunidade de estudar, eu jamais teria alcançado o degrau que nós alcançamos. Então, gente, que esse momento, esse encontro de vocês aqui, na casa primeira, que esta casa foi a primeira casa da Rede Santa Mônica, que começou com o externato São Judas Tadeu. E foi importante trazer vocês aqui, porque aqui é onde tudo começou. E a energia aqui é muito boa, porque Judas Tadeu, nosso guia protetor, e Santa Mônica, que nos protege também, derrama sobre todos nós sua energia maior. E é essa energia que, neste momento, eu peço a Deus, para cada um, para cada uma de vocês, que vocês saiam daqui muito energizados, mas com o firme propósito de estudar, estudar, estudar. Aprendam tudo o que puderem aprender, porque o saber, já diz o ditado, o saber não ocupa lugar. E tenham certeza de que o fato de vocês terminar o ensino médio hoje, ingressar na universidade, não para, não para a necessidade de vocês continuarem estudando. Então, estudem muito. Sejam gratos à vossa família. Sejam gratos a Deus pela vida, pela oportunidade de vocês terem uma família que cuida de vocês, que dá a vocês a grande oportunidade de vocês crescerem. Lembrem-se, o nosso Brasil, maravilhoso que é, ainda tem milhares e milhares e milhares de crianças que não têm acesso nem à escola privada. E vocês já estão terminando o ciclo do ensino médio e logo, logo, estarão na universidade, qualquer que seja o curso que vocês escolherem. Então, que vocês tenham consciência da importância do estudo, respeitem os seus professores, respeitem a vossa família, está certo? Agradeço a vossa família, agradeço ao pai, ao mãe, que muitas vezes vão ter muito esforço para que vocês estejam na escola, vocês tenham uma roupa decente, um sapato decente, ou seja, todo esse aporte da família é importante para a felicidade de vocês. Então, em nome de todos aqui, meus filhos, meu alvano Júnior, meu neto, o alvano neto e o Saulo, todos aqui, a nossa família, em nome de toda a família Santa Mônica, desejo a vocês uma longa estrada, mas uma estrada de alegria, de felicidade, de paz e de harmonia. Que vocês sejam muito, mas muito felizes, mas construam isso com trabalho, com dignidade e com estudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. O que é isso? O que é isso? Galera, mas queria só chamar aqui no palco também. Boa tarde. Vai lá. Falar depois do professor Albano é bem difícil, mas eu queria aqui referendar as palavras dele no sentido de vocês aproveitarem esse momento de ciclo de estudantes e uns estão terminando esse ano outros ainda vão continuar conosco mais um ciclo. E a importância do que ele colocou para vocês. Estudem. Estudem muito. Quando estiver cansado, estuda mais um pouquinho. quando é preguiça, vai lá, toma um café, toma uma Coca-Cola, estuda mais um pouco. Esse pouco que você vai estar estudando além é que vai fazer a diferença na sua vida no final, quando você estiver lá disputando no mercado de trabalho, disputando uma vaga na faculdade, na universidade. Esse a mais que você se dedicou é que vai fazer a diferença do outro colega seu, do outro concorrente, do outro candidato concorrente contigo. Então, embora os professores e toda a escola faça de tudo por vocês, quando saem daqui, quando vocês saem daqui, somente vocês podem fazer a diferença. E essa diferença é feita através da dedicação, do esforço, do trabalho de cada um. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Fora isso, você tem que trabalhar muito para depois chegar ao sucesso. Então, não tenham preguiça de estudar. quando tiver preguiça, der aquele cansaço que é normal, eu já tive há pouco tempo atrás, não tão pouco assim, eu estava no lugar de vocês, como estudante também. E sei que como é difícil, como é que é dar cansaço, dar preguiça, mas depois que passa o tempo, essa base dos estudantes, é que a gente percebe a diferença que faz aquele um pouco a mais que você se dedica, um pouco a mais que você estuda. então, reforçando aqui as palavras do meu pai e falando em nome do conselho diretor, meu irmão Saulo, meu filho Albano Neto que está aqui começando também a sua jornada conosco, a gente quer muito agradecer, está extremamente feliz por ter vocês conosco e a gente não tem nem palavras para agradecer a toda a equipe que fez esse trabalho para vocês, que preparou essa tarde maravilhosa. São pessoas que dedicaram assim a semana inteira, mês inteiro até para poder ter o sucesso de atender esse evento. A gente percebe na alegria, na felicidade de vocês, no sorriso de cada um. Então, é difícil de citar nomes aqui. Então, vou citar o nome de uma pessoa que é a cara de toda a equipe do Santa Mônica, da família Santa Mônica, por toda a dedicação, por todo o comprometimento, por todo o carinho que ele tem em tudo o que faz, todo o amor que ele coloca em tudo o que ele faz, está sempre disposto a participar, a entregar o que a gente pede a ele. Eu vou pedir a vocês uma salva de palmas para o William representando todos os nossos colegas. Aê! Uh, Will! Uh, Will! Uh, Will! O William representa aqui nesse momento, com toda essa entrega, representa todo o carinho que toda a equipe tem por vocês. Então, ele sintetiza o nosso sentimento, a nossa gratidão. Tá bom? Então, eu desejo realmente a vocês muito sucesso. Aproveitem muito esse tempo de escola, que se passa muito rápido. E depois, quando a vida começa para valer, depois que termina o ensino médio, as coisas são bem difíceis. então, esse é o momento da gente realmente se dedicar e estudar, e estudar, e estudar sempre. Boa tarde, fiquem com Deus. Oi! William, calma aí, calma aí. Fala aí, galera. Estão gostando? Sim! Aê! Essa energia que eu gosto de ver. Se prepara, então, para a segunda fase da UERJ e para o projeto Enem, hein? Quero todos vocês aqui conosco de novo. Valeu? Aê! Galera, ó, quero chamar aqui no palco todos os diretores. No palco, os diretores e aqui na frente, os supervisores que estão de frente com vocês. Estão lutando. Palmas para os diretores e os supervisores! Vem, bora, vem, vem. Supervisores! Supervisores! Palmas para eles! Supervisores! Aqui na frente! Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó, tem espaço aqui, ó. Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá. Galera Essa equipe é maravilhosa É ou não é? Os diretores são maravilhosos, não sou? Os supervisores são maravilhosos ou não? Uma salva de palmas pra eles, gente Que estão lá com vocês Merecem tudo Valeu Muito obrigado, gente Bom, bom, bom Bom, vamos continuar Já me fizeram chorar Mas vamos continuar Vamos lá, gente Vamos pro foco de novo Então, ó Preparem aí o coração Vamos lá Ó, não vou dar spoiler Mas tem uma surpresa daqui a pouco Mas tem uma surpresa daqui a pouco Nós vamos pra Matemática Professores Professor Aris Professor Marcos Cortes Olha, esses professores não tem fã-clube, hein? São Meu fã-clube ali, ó Boa tarde, pessoal Como a gente é muito legal A gente já vai começar a dar uma premiação Pra quem acertar Pra quem acertar a piada do meu parceiro aqui Primeiro, primeiro Vamos falar um pouquinho Sobre sua história Minha história? Olha, no Santa Mônica No Santa Mônica No Santa Mônica? No Santa Mônica Agora Som, som Então, pessoal Eu me chamo Marcos Sou professor de matemática E como vocês Eu também fui estudante do Santa Mônica Estudei no Santa Mônica a minha vida toda Tá certo? Me formei Passei pra UERJ E agora estou aqui Dando essa aula pra vocês Tá certo? Então O que que eu posso dizer? Que como eu Todos vocês Também são capazes De um dia Também estar aqui Dando essa aula Tá certo? Então Confiem no seu potencial Confiem no seu aprendizado Porque o sucesso de vocês Estudando no Santa Mônica Já está garantido Tá certo, galera? Faz barulho aí Então, pessoal Pra gente começar A gente vai fazer Uma brincadeira com vocês Eu sei que todo mundo gosta de matemática É a melhor das ciências Então, eu vou pedir pra vocês Baterem palmas Tá bom? Bate palma aí Bate palma Bate palma Muita palma Mais palma Mais palma Mais palma Mais palma Obrigado Obrigado, obrigado Agradeço as palmas Vamos começar Com a primeira questão Vamos lá Quem é que vai responder Professor Na UERJ Cai simetria Cai simetria Na UERJ Com certeza Pessoal Quem vai fazer direito Então A galera de direito Acha que matemática É só regra de três Quem concorda com essa afirmação? E aí, Marcos Como é que a gente pode fazer essa questão aí com eles? Considerando o conceito de simetria Observe o desenho a seguir Os pontos A e B são simétricos Em relação à reta S Quando o S é a mediatriz do segmento AB Observe este novo desenho Lá vem a pergunta, hein? Atenção Em relação à reta S A imagem simétrica Da letra R Apresentada no desenho, é? Muitas mãos foram Aonde? A gente vai Perguntar De novo Um Dez Três E já Ó, ó, ó Calma Foi onde? Tá no vá Foi onde? Foi onde? Aqui, ó Vai ter que chamar no vá, hein? Aqui, ó Aqui, ó Vai chamar no vá? A de trás É A Essa daí Ela Oi 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 Tudo bom? Tudo bem A B C Ou D C Resposta certa Resposta certa Gabarito Letra C Vambora, professor Vai você lá Agora Pro pessoal de direito, né? Tem questão de regra de três? Tem questão de regra de três na UERJ Então, vamos lá E é por isso Que o pessoal De direito Acha que matemática Só é regra de três Né? Porque tem várias questões na prova Com regra de três Tá bom? Vamos lá Atenção na charge, hein? Porque na UERJ tem muita charge Uma libra Equivale A dezesseis onças O que é uma onça? É uma prima minha Tudo bom? Cada vez eu entendo menos a matemática Vamos lá Onça e libras São as unidades de massa Do sistema inglês Sabe-se Que dezesseis onças Equivalem a Uma libra E que zero vírgula quatro onças Equivale a Lá atrás Lá atrás Lá atrás Aonde? Aqui? O de azul De azul Aqui? Lá atrás Lá atrás Essa aqui? Vem cá Lá atrás Lá atrás Vai responder Ela aqui? Ela Vem cá Vem cá Nossa Aluna Beatriz de Madureira Vai responder Vamos lá na frente Vamos lá na frente Com certeza Vai resolver? Vai resolver? Vai resolver aqui? Pode responder? Quer resolver? Quer resolver? C Eu já resolvi C C Vamos ver Como é que você fez? Regras de três Eu botei dezesseis Tracinho um Aí eu botei o zero vírgula Alguma Zero vírgula quatro Para tracinho x Aí eu multipliquei Isso Então ela colocou Um sobre dezesseis Igual a x Sobre zero vírgula quatro O dezesseis Está multiplicando x Ele tem que fazer o que agora? Divide i Eles prestam atenção na aula 0,025 Palmas para a nossa amiga O seu presente Vem buscar o seu presente Certo a resposta Vamos lá Isso aí Vamos lá que é só o começo Só descer ali Ah garoto Cai círculo trigonométrico também Círculo trigonométrico Eu pulei A questão número três Por quê? Outra questão de razão Ok? Depois os supervisores vão encaminhar para vocês O gabarito comentado Tá bom? E aí Marcos? Vamos lá? Antes Posso ensinar uma musiquinha para eles? Pode Olha só Atenção Vamos fazer uma batida de funk na palma da mão Que isso? Mais organizado Organizado Aquela musiquinha do seno, cosseno e tangente Que todo mundo sabe Vamos lá 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 A raiz vem depois do 3 e do 2 A tangente é diferente, não pode esquecer Eles são muito espertos Palmas para vocês Que isso? Mais uma vez professor Mais uma vez Vamos lá 1, 2, 3, 3, 2, 1 A tangente é diferente Aê! Aê! Professor A galera do segundo ano Aprendeu essa semana Ou semana passada Dependendo de onde o professor está Esse Como resolver isso Tá legal? Mas para não dizer Que eu não vou ajudar Eu vou escrever a fórmula Cosseno De 180 Menos Alfa É igual Menos Cosseno De alfa Vamos lá Agora tá mole Agora tá mole Agora tá dado Com a tabela e com a fórmula Agora tá dado Não tem como dar errado Qual é o ângulo? Já! Aonde? Aqui? Letícia Tem torcida Chora não Letícia Chora não Vem cá Claro né Emocionada Se emocionou Meu nome é Letícia Sou da unidade Cascadura E é isso Qual curso da UERJ vai fazer? Não precisa falar não Não quer? Não É direito Não Letra A Menos 1 sobre 2 É raiz de 3 sobre 2 Rapaz Certa Certa Aê Chuu 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 Letícia De nada Olha só Vamos colocar Agora tu resolve Obrigado Fica à vontade Eu acho que eu sei escrever aqui Vamos lá O senhor vai ler professor? Pode ler mestre Pode ler? Ou quer que eu leia? Pode ler claro Admita que em dezembro de 2014 Uma filha tinha 20 anos E Eu Eita E seu pai 50 Em dezembro de 2024 A razão entre as idades Da filha do pai será de Calma Olha lá O Ari O de casaco cinza Lá atrás O de casaco cinza O de casaco cinza Tá bom Olha só Agora sim é ele Olha só Atenção No caderno de perguntas de vocês Está Um sobre cinco Um sobre dois Três sobre quatro E quatro sobre três Já tem a resposta? Meio Um sobre dois Vamos ver Admita que em dezembro de 2014 Uma filha tinha 20 anos E seu pai 50 Em dezembro de 2024 A razão entre as idades Da filha Se a filha tem 20 anos Em 2014 Em 2024 Ela vai ter quanto? Vai ter 30 Então 30 E se o pai Tem Cadê? E seu pai tem 50 Em 2024 Ele vai ter? 30 Sobre 60 Vou Simplificar Eliminar os zeros Simplificar por três Três dividido por três Um Seis dividido por três Meio Um sobre dois Resposta Correta Parabéns Bota lá na minha Bota lá na tua João Guilherme de Santa Cruz Aonde eu me formei, hein? Aonde eu me formei? Isso aí Tá bonito, hein? Daqui a pouco tem surpresa, hein? Acabou o tempo? Não Só tô falando daqui a pouco Tô no centro só Acabou? Um número N inteiro positivo Que satisfaz a inequação N ao quadrado Menos 17 N Mais 16 Maior Que zero Vamos lá Vai ter que resolver aqui Já fizeram essa questão? Então senta 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 No já Senta Tá bom Eu vou até sentar aqui Pra ver vocês aqui da frente No já, hein? Um, dois, três E já Foi de casaco azul ali Foi ele Vai lá Deixa ele resolver Quanto é que deu? Tudo bom Qual o seu nome? De qual unidade? Ídalo da unidade de Bento Ribeiro Qual a resposta? 16 16 16 16 16 Ó Como é que você resolveu a questão, meu jovem? Fez equação do segundo grau Fez Bhaskara Fiz por Bhaskara Bhaskara Exato Então, vamos lá Você vai encontrar duas soluções Nós temos aqui, ó Só que só uma delas tá aí A outra Era um Só que tem 16 Nós temos aqui, ó Uma equação do segundo grau Quem é A? Quem é o A aí na equação do segundo grau? O U Quem é o B? Quem é B? E o C? E o C? Professor I Professor I Ensina aquela diquinha marota Então Agora eu queria que vocês ficassem em silêncio Pra vocês poderem compreender Pra você poder assimilar É muito importante Na hora que você estiver fazendo a prova São É bastante tempo Em que você vai estar sentado Numa posição Que vai dificultar Que vai dificultar a oxigenação do seu cérebro Então, de tempo em tempo Após cada questão Você deve esticar um pouco a cabeça E respirar Se você reparar Em todos os filmes Que nós temos cientistas desenvolvendo Qualquer tipo Qualquer tipo De novo conhecimento Eles estão escrevendo Em pé Em um quadro Depois que ele Encontra a solução Pra isso Ele senta E escreve As ideias dele no papel Nenhum cientista Fica o tempo todo Sentado Numa cadeira Justamente Por causa da posição Do pescoço Que vai dificultar A oxigenação E as ideias não vão vir Bom O que eu quero ensinar Pra vocês É uma dica muito simples Toda vez Que você somar Os coeficientes E encontrar zero A solução da equação Ela vai ser 1 C sobre A Sempre Somou Encontrou zero A solução É sempre C Sobre A E a outra Resposta é 1 Isso você vai ganhar Tempo na prova Então Vamos ver 16 mais 1 Menos 17 Zero Então Uma das soluções É 1 E a segunda E a segunda solução É o C 16 sobre 1 A resposta Para a solução Da equação É 16 Mas olha só Como o autor Da questão Queria derrubar vocês Pegadinha do malandro Vocês Fazem as coisas Com muita rapidez Depois que resolve A questão Olha de novo A questão Vê se é aquilo Mesmo que ele quer Repare É uma É uma equação Ou é uma inequação Então Ele quer um sinal Qual é o sinal aqui Então Ele quer O número Maior Que 16 Qual é o número Maior que 16 Na resposta A solução É 17 Aqui meu parceiro Meu parceiro Gostaram da dica? Quanto tempo? Entenderam a dica? Vai errar não Qual agora Mestre? Cinco Tá bom Um homem Com apenas 20 reais Comprou Coco E abacaxi Em uma feira A unidade Do coco Custou Dois reais E do abacaxi Quatro reais Com o dinheiro Que possuía A maior Quantidade Dessas frutas Que ele Poderia Comprar É Eu sou o João Lucas De Bento Ribeiro É A9 Falou Letra A9 Por quê? Eu nem sou De Bento Ribeiro E tão me chamando De puxa saco Tá vendo? Olha só Ele falou Questão 9 Por quê? Fez a conta? Ou chutou? Não vai gastar Sorte aqui, né? Fiz a conta com ela? E deu 9? Por que deu 9? Ué, ele deu a resposta E não sabe como chegou? Ele colou E veio responder Ele colou E veio responder Eu tô indo aqui na fonte Eu tô indo na fonte Na fonte Ele falou A nossa fonte Disse Que ele pode comprar 8 cocos E 1 abacaxi Será? Então Monta a função aí, ó 2x Atenção a essa questão, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver Ó Certo Vamos lá? Certo, mestre Certo Atenção Olha aqui, ó Quem gosta de fazer conta Levanta a mão Essa aqui levantou primeiro, ó Vocês repararam? Vocês repararam? Olha só Vocês repararam Que quando eu fiz a pergunta Quem gosta De fazer conta Levanta a mão Os professores de matemática Não levantaram a mão Nós não gostamos De fazer conta Então Vamos facilitar Nossa vida Vamos lá Vocês estão vendo Que x mais 2 2 vezes x Mais 4 vezes y É igual a 20 Certo? É tudo par Então a gente pode Dividir Por 2 Vamos simplificar Nossa equação Por 2 2y Com isso Opa Com isso Nossa vida Fica mais fácil Agora Agora Já vamos Substituir Nos valores Que ele deu Se eu colocar 8 E 1 E 1 E 1 aqui Foi isso a resposta? Eu vou ter 8 Mais 2 Que multiplica 1 Igual a 10 Será? Está certa A solução? Ué 8 Mais 2 Não é Igual a 10 Sim ou não? Então A resposta Com certeza É 8 Mais 1 Que dá 9 9 Certa A resposta Eu vou dar Um presente Para ele E para a fonte Também Que ajudou A fonte Também Ajudou Vamos lá O pessoal Aqui de trás Ó A gente A gente Eu revim aqui atrás A gente A gente A gente A gente A gente Ano Passado Uma das Unidades Mais alegres Era a seropédica Seropédica Está aí? Seropédica Está aí? Então Cadê a seropédica? Vamos nessa questão Sortear a seropédica? Vamos lá Quem de seropédica Quer responder A próxima questão? Ih, está vindo, hein? E ele está vindo, hein? Vem seropédica Tu é de seropédica? É ele lá, pô Seis times de futebol Disputam um torneio No qual cada time Jogou Apenas uma vez Uma vez Contra cada adversário A regra de pontuação Consistia em marcar Zero pontos Para o time Que perdedor Três pontos Para o time vencedor E no caso de empate Um ponto Para cada time A tabela mostra A pontuação final Do torneio O número de empates Nesse torneio Foi igual a A turnê dá e sai A turnê dá e sai Três Nove Dois Sete Três Cinco 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 Vou colocar aqui Vou colocar aqui A resposta que ele deu Cinco Ele respondeu cinco Vamos fazer a conta O total de partidas Mas ó Eu tenho quantos times Como tá falando em futebol Eu quero falar uma coisa Saudações jubro-negras A todos os tricolores Vamos lá Voltando Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu tenho seis times Então eu tenho que ter quantas partidas? Cinco Então Seis Vezes cinco Quanto que é seis vezes cinco? Trinta E eu tenho que dividir isso por dois Que dá? Quinze Agora vamos lá Eu vou somar O total de pontos Nove Mais seis Mais quatro Mais dois Mais seis E mais treze Isso tudo É igual a quanto? Quarenta Vamos lá Prestando atenção? Então eu tenho Acertou aí? Então eu tenho Quarenta Pontos Agora eu vou fazer a conta Se nas quinze partidas Que eu tenho Ocorresse um empate Eu teria que Multiplicar por três Quinze Vezes três É igual a quanto? Quarenta e cinco Agora para eu saber Quantos empates teve É só eu subtrair A quantidade de partidas Com a quantidade de pontos Quarenta e cinco Menos quarenta Resposta certa Do nosso amigo Um homem de pouca fé Ele queria desistir Já estava desistindo? Um homem de pouca fé Chutou Tá gastando a sorte Já foi Essa já foi Já foram todas? Não Qual? A bota do Cilindro Do Do Coine Do Coine Vamos lá Questão oito Questão oito Vamos lá A figura a seguir Saideira A nossa saideira A figura a seguir Representa A trajetória curva Do ponto P Sobre a superfície lateral De um cone circular reto Cujo O raio da base Mede dez centímetros E a geratriz Mede Sessenta Todo mundo sabe a fórmula aí? Professor Pra fazer a UERJ Tem que saber fórmula? Tem Tem que saber fórmula Esse é um dos diferenciais Da prova da UERJ Aplicação de fórmula Então Eu vou ficar aqui de cima Pra ver melhor quem Quem Vamos lá Com a planificação Da superfície lateral Do cone É possível Calcular O menor Comprimento Da trajetória Já tá com a mão levantada Não vale Já tá com a mão levantada? É da barra, né? Não vale Tinha que ser Não vale Aí tá impedido Aí tá aparecendo O jogador do Flamengo Com a planificação Da superfície lateral Do cone É possível Calcular O menor Comprimento Da trajetória Percorrida Por P Que corresponde Em centímetros A O de óculos Viu? Fala, fala Aprendi com o mestre Aprendeu com o Ari O melhor Resposta é letra B Resposta é letra B 60 Ele respondeu Letra B 60 Vamos ver Ele marcou a letra B Vamos lá Vamos lá Quem não sabe a fórmula Anota aí por favor Tá bom? X É igual 360 Vezes o raio Sobre A geratriz Segundo ano Hoje Comigo Viu exatamente Essa matéria O segundo ano O segundo ano Viu exatamente Essa matéria Substituição De fórmula Fácil Só eu substituí Olha lá Como é simples A prova A aplicação de fórmula 360 Aonde tem R Eu coloco quem? 10 Aonde tem G Eu coloco 60 Corto Vou simplificar aqui a minha conta 360 360 Dividido por 6 60 Resposta certa do nosso amigo Obrigado Se não fosse o Ari Eu não sabia Que isso hein Pessoal Olha só Mais uma coisa Ó É muito importante Que vocês tenham as fórmulas Na cabeça Mas existem situações Que é fácil De gravar Uma coisa que eu brinco muito Com os meus alunos É Toda vez que tiver volume O volume Sempre vai ser A área da base Vezes a altura Ok? E aí eu brinco Imagina um banco Se você sentar E não machucar É área da base Vezes a altura Se você sentar E se machucar Divide por 3 Tá bom? Quero agradecer Acabou né? No caso do Cone E da pirâmide Todo volume É dividido por 3 Não Exatamente que eu não tava aqui Quando ele parabenizou o Flamengo Fazer a nossa defesa Fazer a nossa defesa Galera Pais nossos professores Fiquem com Deus Eu torço por vocês Valeu pessoal Boa prova pra todos vocês